A ordem de serviço para o início da obra foi assinada e em um ano a cidade de Caravelas terá um moderno sistema de esgoto. Localizada numa região de mangues e belas paisagens, a cidade é o ponto de partida para os passeios turísticos ao arquipélago de Abrólios e outras praias do extremo sul. O saneamento básico vai evitar o despejo de esgoto no mar e ajudar a preservar a região. Caravelas que tem um destino turístico muito forte, principalmente agora que incorporou a ilha de Abrólios, que é um destino extremamente procurado, o saneamento seguramente contribui porque uma cidade com saneamento torna-se uma cidade mais atraente, inclusive para o turismo.